olá pessoal tudo bom é bom hoje eu tô aqui na verdade numa edição especial extraordinária sobre níbero sobre o planeta x que está chegando sabe porque pessoal eu tô aqui derrepente que eu vi no céuszeiro a a alha local o nível com a letra x usando nada que estão chegando em 2030 que louco que so差 hoje aqui vou passeando tentar pegar um outro ângulo enquanto isso eu vou falando vocês sabem que em 2030 teremos o contato usando o Max isso, opa, olha isso aqui esse ângulo aqui vai ficar perfeito olha isso ó nossa senhora, olha isso caneta X Nibiru ao vivo pra vocês opa que louco, hein juntem o ouro ouro, ouro, ouro então, opa tudo bom, dois ETs aqui então, como eu estava dizendo o planeta X está chegando 2030 e aqui, olha essa visão que linda, meu Deus nossa dois ETs Nibiru, planeta X é isso aí pessoal estamos de olho fiquem espertos até fui o an o o o Obrigado.